Fala galera, sejam mais uma vez bem vindos de volta aqui ao canal, quem joga com vocês é o Noob e estamos aqui mais uma vez para continuar aqui nessa jogatina linda maravilhosa desse game surpreendente que é Abzu, no último episódio aqui a gente liberou as orcas ali ó, o santuáriozinho maluco, e agora a gente vai continuar ali pela porta, vamos ver o que nos aguarda ali do outro lado, só lembrando que esse vídeo é patrocinado, o canal agora está sendo patrocinado pela Electro Store, loja de um grande amigo aí, se tornou muito mais presente nas jogatinas comigo, está me ajudando bastante aí com o canal, dá uma olhadinha aí que o link da loja, da página da loja do Facebook, está aí na descrição, e olha lá, tubarãozão muito louco sendo ovacionado pelos mergulhadores ali, que me parecem semelhantes aí ao que a gente é, eu não sei se a gente é um humano, se a gente é qualquer outra coisa, enfim, vamos continuando aqui, passando por esse templo, e olha só, dá algum peixão aí em cima, nossa, eu quero dar um rolê nesse peixe aqui velho, tá muito longe, bom, vamos continuar afundando aqui, vamos ver o que a gente encontra aqui embaixo, estou vendo uns bitelos giga aqui, ó, se a gente consegue dar um rolê nesse, e não, baleia jubarte, dá um flip aí pra nós, coisa linda rapaz, e agora vamos descer, eu quero ir pro fundo, se nada mais rápido aqui eu dá uma carona aí pra nós, tibirubiru, não tô dando certo não, vamos descendo aqui, quem sabe tem alguma coisa no fundo pra gente, igual tinha no outro vídeo né, encontramos aí uns negocinho pra interagir, vamos ver se até o final aqui, se não der certo a gente volta, só perde uma viagem, vamos ativar umas lanterninha, olha lá, o que tem ali pra nós ali ó, vamos interagir aqui, ver qual é que é, o que sai desse buraco, tubarão raposo, caramba, o tamanho do rabo do bicho, aqui tem uma malagostinha aqui, tibirubitiu, aqui embaixo tudo quebrado, várias ruínas de sei lá o que, meio sinistro em, ainda bem que nesse jogo não tem nenhum inimigo, porque se não a gente já teria rodado aqui embaixo em, é que macaro isso daqui, motoqueiro passando na rua, bom então vamos emergir mais um pouco, subida é longa, com esse aqui a gente já não encontra nenhum collectible ou nenhum ponto de interação, aparentemente em nada, vamos continuar subindo, uns peixão grande, outra porta aqui ó, vamos interagir aqui, aí nosso amiguinho vai embora, e a gente continuar solo, o cenário mais alaranjado agora, diferente aqui, como eu tomei uma corrente, uns tesouros meio maluco ali, vamos investigar isso aqui, que loucura hein caras, bom vamos seguindo aqui, ficar atento para não perder nenhum collectible ou nenhum ponto de interação, e olha o que tem ali, logo um peixão monstro giga, quero dar um rolê com ele, mas eu vejo uma corrente aqui, cola aí negão, chega aí para nós, olha lá moleque, peixe lua, muito bom, muito bom, um flip e é nóis, bom, vamos afundar aqui, vamos ver o que a gente encontra aqui para baixo, no meio dessas algas laranjas psicodélicas, opa, estou vendo um negocinho ali já para interagir ó, a maquininha doida aqui ó, ativamos aqui bonitinho, já estou vendo ali do outro lado também um outro ponto de interação, vamos ali ver o que a gente libera, Haya águia, diferenciada hein, não sei porque águia, não sei o que deu os nomes né, então é isso ai, vamos continuar na estrutura aqui pelo fundo, ver se a gente encontra mais alguma coisinha aqui, mas por enquanto só paredes, muito bom, outro peixe lua ali em cima, opa, vem aqui, um no rolê com vocês, não dá, bom, agora as correntonas aqui, o que é isso aqui, é um ponto de meditação isso aqui? não, não é, agora as ruínas diferenciadas ali ó, vou dar uma visitada nela antes de prosseguir, vou pular aqui, na cabeça desse, bicho estranho, não dá para meditar, ah, ele responde aqui legal, responde aí, ah, da hora, muito bem, muito bem, nada por aqui, ah, o tubarão, ah, são peixes essas tábuas todas aqui ó, não que eu seja nenhum biólogo né, mas, me parece um, peixe martelo, tubarão martelo, sei lá, nomenclatura que recebe isso, bom, vamos continuar subindo aqui, vamos ver se a gente encontra alguma coisa ó, tem outra, tem uma porta ali em cima, não sei se é dali que a gente vem, a gente veio dali né, seguindo a corrente, tem uma porta lá embaixo, e uma porta ali, hum, não sei não, vamos interagir aqui primeiro, depois a gente vê o que fazemos, nossa, tubarão martelo recortado, da hora, da hora, olha os peixes doidos, aqui outra maquininha pra não liberar, vamos fazer a interação aqui, ativamos aqui, aquele negócio ali embaixo a gente já foi, o que temos aqui, será que isso aqui dá pra interagir também, opa, é, puxar as correntes doidas aqui, vamos ver, aaaaaaah, olha aí, muito bom, muito bom, vamos achar outra agora, E a imagem já foi, vamos descer ali para conferir Acho que não, isso aqui é diferente, não é isso aqui não Já viemos sim, estou aqui pelo módulo Agora vamos seguir a corrente aqui ó Para já liberar o outro lado do portão Escolhidinha aqui, cadê? Para onde vai? Ah, ela vai aqui para a porta ó Bom, como esse é o objetivo, vamos na outra porta então A gente explora mais o mapa Depois a gente vê o que acontece, sem pressa Se bem que é ali para onde a gente tem que ir Puta, mas hoje eu estou burro hein, pelo amor de Deus Vamos lá Todos os peixes nadaram junto aqui para nós Isso ai Vamos fazer a interação Muito bem maquininha Chegamos aqui, tudo escuro já, tudo diferente Será que tem algum ponto de interação além da corrente aqui? Vamos fazer uma verificada Mas aparentemente não Bom, se tiver, depois a gente volta Se vocês souberem ai de alguma coisa também Já deixem nos comentários Portão aberto com sucesso Portão aberto com sucesso E agora vamos fazer toda a viagem de volta né Vamos lá E a música arrebentando ai O sonoro muito boa Muito agradável E aquele clarão ali A gente ativou a primeira corrente A gente ativou a primeira corrente A gente ativou a primeira corrente Vamos lá, estamos chegando aqui na portinha, eu não podia nadar só um pouquinho mais rápido né, temos aqui um ponto de interação ali, vamos liberar o peixe e leão agora, ai que da hora, cheio das barbataninhas, o que mais temos pra cá, são os matos vermelhos, vem um collectible por aqui, vamos subir aqui, tem aqui pra cima né, tem alguma coisa escondidinha aqui, a gente não vê, passa reta, ai já viu, mas aparentemente não tem nada. Continuando aqui. Começou um brilho de novo aqui, tem um tubarãozinho ali, tem essa pedra de meditação aqui, acho que a gente consegue, o tubarão a gente chega perto e vaza, malandrão. Onde é que medita aqui? Quero meditar pô. Toda fase tem um, não achei dessa fase ainda. Pelo menos toda fase teve um até agora né, mas essa aqui é a primeira que não tem. nada por aqui, vamo aí, vamo seguir os passos do tubarão doidão lá. Vamo lá, vamo lá. vamo lá, vamo ali, vamo lá, vamo lá. vamo aqui no templo lá oh, vamo lá ver se não é que a gente vai salvar dessa vez. Tudo detonado aqui, vamo descer la, vamo salvar aqui a paradinha. Mais uma árvore, essa aí Eu não sei bem se é árvore Vamos chamar de árvore Não sou nenhum expert no assunto Essa aí já tem três ramificações me parece Enquanto as outras tinham só uma e duas Essa aqui parece que tem três Eu não sei se eu tô vendo coisas Enfim São as minhas impressões Aquela tem duas Cadê a de uma? Vamos interagir aqui, ver qual é que é Um bichão diferente aí Vamos ver que bicho é esse Mais uma porta aberta E as estátuas dos tubarão doido ali Imponentes Segurando o potinho ali do goró Vamos ver se não tem nada aqui pra cima Antes da gente avançar Tem um ponto de interação escondido aqui E claro, não pode faltar um rolezão de carona aqui Com esse bichão colorido Com esse bichão colorido Tubarão baleia O flip E é isso aí Vamos só meditar aqui Cadê? É aqui que medita? É aqui mesmo, rapaz Peixe e porco retangular Diferenciado E morreu Foi engolido por uma barracuda Olha o outro aí Bom galera, é isso aí Vou encerrar esse vídeo por aqui Sentado na pedrinha marota aqui De meditação Só curtindo a paisagem Os peixinhos bonitinhos nadando pra lá e pra cá E é isso aí Se você gostou Deixe seu like Se inscreve Compartilha com os amiguinhos aí Vamos dar uma força pra sério Vamos dar uma força pro canal E é isso aí Muito obrigado por terem assistido até aqui Se você gostou Já sabe o que fazer Dá uma olhadinha na descrição do vídeo Os canais parceiros E o link da página do Facebook Lá da loja Electra Store Patrocinadora do canal Beleza? Tamo junto E é nóis